A CIDADE NO BRASIL Eu vou dar várias ideias pra você deixar o seu mascotinho, o seu melhor amigo Não o melhor amigo da escola, não O melhor amigo que tá com você o tempo todo Quando você tá em casa, quando você vai no banheiro Quando você tá fazendo qualquer coisa Isso não é dica só pra cachorro, não Tem dica pra gato, tem dica pra cachorra também, né? Porque das vezes eu fiz coisa só pra menininho Eu tenho certeza que o seu amiguinho ou amiguinha Vão gostar também Já dá joinha aqui embaixo se você quer outros vídeos deles É um vídeo que vocês pediram muito E você já é um inscrito? Um like do canal? Já é uma inscrita? Se inscreve aqui embaixo, bem fácil Tem um botãozinho aqui, ó Inscrever-se Você clica nele Me segue nas redes sociais também Vamos nessa Ei, Bart, quer presente? Quer brinquedo? Não quer? Então eu vou levar embora Tá bom, pode brincar Mas vamos ensinar a elas como fazer esse brinquedinho aí que você gostou tanto Pra vocês fazerem esse brinquedinho aí, você precisar de coisas bem simples Uma garrafa pet, bem limpinha Algumas buliquinhas que eu vou colocar dentro Eu sei que o Bart não come as buliquinhas Então não tem problema mesmo que ele consiga abrir Mas se você tem esse medo, coloca alguma ração Coloca um petisquinho, alguma coisa assim Se o teu cachorro, tipo, é um cachorro monstro E ele abre esse tipo de garrafa e destrói tudo e come o que tem dentro Então coloque algo comestível pra não fazer mal pra ele Coloca em cima de um tecido Esse tecido aí é tipo um moletom E eu enrolo como se fosse um bombom Amarrei as beiradinhas kulan Você pode usar barbante, o que você quiser Cortei o excesso e assim que ficou o brinquedinho dele Você pode fazer da cor que você quiser, com o tecido que quiser Aí é só entregar pra ele pra ele brincar Vou pegar seu brinquedo de novo Tô brincando Eu já ensinei vocês a fazerem uns presentinhos pra BFF Só que quem que é o nosso melhor amigo mais do que o nosso animalzinho? Então pra isso você vai precisar de duas colherinhas pequenininhas Da mesma cor, iguaizinhas Eu tô usando uma do tamanho do Bart E uma do tamanho do meu pulso Que é a coleira 00 Que é mais usada pra cachorros bem pequenos E pra gatos É importante avisar que todas as ideias aqui valem tanto pra cachorro Quanto pra gato, tá? Que vocês ficam falando Ah, esquente pra gato Eu vou pegar um fio Você pode pegar barbante Pode pegar linha Tô usando lã porque eu acho que fica fofinho E é mais fácil de fazer porque ela é mais grossa Então você não precisa dar tantas voltas E com cola quente eu colo ela ali na parte de trás E enrolo tudo Tô dando cinco voltas E vou fazendo essas listrazinhas das mesmas cores Então se eu começo com azul Depois eu vou pra amarelo Depois eu vou pro verde Na outra coleirinha menor eu vou fazer a mesma coisa Azul, amarelo e verde Como se fosse a versão miniatura da parte grande Você vai fazer isso em toda a extensão da coleira Até chegar na parte dos furinhos E você vai ter duas coleirinhas Uma bem pequenininha e uma grandona A pequenininha você pode usar como pulseira E a grandona vai ser a do seu bebezinho Então vocês dois melhores amigos Vão ter coleiras e pulseiras de BFF Oh, que amor Essa é uma ideia pra você economizar E não ficar gastando rios de dinheiro com shampoo de cachorro Ela é praticamente natural Não vai prejudicar ele em nada Vai deixar o pelo dele brilhoso E você vai usar Uma colher de sopa de azeite de oliva Meia colher de sopa de óleo essencial Mas se você não tiver não tem problema Eu gosto porque ela ajuda muito a hidratar E também deixa aquele cheirinho de laranja maravilhoso Se você tiver outro óleo essencial Pode colocar também É mais pra dar o cheirinho E deixar o teu cachorrinho bem cheirosinho Ou ela Tô colocando três colheres de shampoo de bebê Então se você tem bebê em casa Já aproveita a viagem E meio copinho de água Se você quiser fazer uma mistura maior Você coloca mais quantidade Dobra tudo Duas colheres de sopa de azeite Seis colheres de shampoo E etc Você vai misturar bem E colocar num potinho de shampoo Ou não também Coloque se você quiser Eu até ia mostrar pra vocês Dando banho no Bart Porque é uma cena muito engraçada De se ver Mas aí né Vejam vocês mesmos Ó filho Tomar banho? Vamos tomar banho? Pra você que gosta de passear Com seu cachorro na rua E não quer ficar enchendo Os bolsos de sacola Que ele vai em algum compartimento Bonitinho Esse é o jeito ideal Você vai precisar de tecido Um tecido que você ache bonito Qualquer tecido Qualquer um mesmo Qualquer um tecido Qualquer Já falei Qualquer Qualquer um E essa parte é bem no olhômetro mesmo Você vai dobrar ele E você vai escolher o tamanho Do seu pacotinho Eu escolhi assim ó Com esse comprimento Essa largura Eu não sei quanto que é Porque eu não medi não E aí você vai virar ele do avesso E vai colar as laterais Com cola quente Você pode pular as laterais assim ó Com ele dobradinho Mas eu preferi trazer ele até o meio ó Então eu trago um lado até o centro Passo mais cola quente E trago o outro lado até o centro Agora eu vou pegar uma fitinha Eu tô usando o setinho Mas você usa o que você quiser Você vai colocar a fitinha lá Pro lado de dentro Com o lado brilhosinho Botado pra baixo E vai passar cola quente ali ó Na outra lateral Agora você vai passar também em cima né Pra ficar bem colado Percebam que eu tô colando Só um lado da fita Não tô colando os dois Aí você vai virar Pro lado da frente E vai fazer um buraquinho Eu tô usando esse negocinho douradinho aí ó Que era um colar Que eu tinha antes E eu não uso mais E eu aproveitei a viagem Mas você pode usar o que você quiser Ou você pode até não usar Deixar só o buraquinho Você que sabe Eu tirei a medida ali Desvirei o meu pacotinho E ele ficou desse jeito Com acabamento bem legal em volta Passei cola quente ali Passei cola quente ali No negócio dourado Que vai dar a decoração bonitinha Estou colando na bolinha Que eu cortei Na parte de trás Eu vou colocar esse Eu não sei o nome disso Como é que é o nome disso Ai meu Deus não lembro É velcro Velcro Lembrei Pra você abrir e fechar E poder colocar As várias sacolinhas ali dentro E na fitinha que você deixou Pra fora também Eu dei uma dobradinha Pra ela não desfiar E colei com cola quente E também coloquei Um pouquinho de velcro Assim Toda vez que você for usar Você pode prender no cinto Você pode prender na mochila Você pode até prender Na coleirinha dele E colocar quantas sacolas quiser Se ele quiser dar vários cagões Você vai ter várias sacolas E aí é só você ir tirando Pelo buraquinho E pronto Coisinha mais linda Esse é o sonho De toda criança Pelo menos eu Quando era criança Eu queria ter um Mas como eu não tive Eu vou fazer um pro meu cachorrinho Você pode fazer pra você Uma bem grandona Prender mais a pontinha ali Do cabo da vassoura Pra ficar bem grande E você conseguir entrar Junto com o seu cachorrinho Então vai ser uma cabaninha Pra você ir pra ele E pra isso eu vou precisar De quatro cabos de vassoura Vocês já viram ali Que eu amarrei todos eles Pra formar esse quadradinho ali E aí é só você colocar O tecido em cima E pronto Tá, tá bom Vamos deixar bonitinho Na parte de cima Já com os cabos de vassoura abertos Você vai tirar uma medida De um círculo Que vai ser a medida Que você quer que comece O seu tecido a cair Esse buraquinho pode ser Meio do tamanho que você queira Só que ele precisa entrar Nas vassouras Olha o Bart aí Só tazana Meu Deus do céu Um Bart Incomoda muita gente Dois Bart Eu queria ter dois Bart Aí eu corto esse buraquinho Tá, eu coloco ele lá Dentro dos cabos de vassoura E se você precisar Você pode juntar os cabos Pra ele passar bem Aí você tira o excesso Do tecido O tecido que você vai precisar É mais ou menos Um metro pra um metro Então você vai na loja E pede um metro Que ele já vem com O outro um metro Você vai juntar uma quantidade Apertar a mãozinha ali E amarrar Um tantinho ali Na parte de baixo Da sua barraquinha Você vai fazer isso Em todos os pés Vai puxando assim Pra ele ficar bem esticadinho Na parte da frente Da sua barraquinha Você vai cortar Com a tesoura no meio Não até o final Senão vai estragar tudo Só até um tanto E aí você vai decidir Onde é que você quer amarrar Pra ficar abertinha a cabaninha Então você faz um buraquinho Passa um barbante por dentro Ou qualquer outra fita Que você quiser E amarra Desse jeitinho aí Olha, já ficou bonitinho, hein? Mas se você quer dar Um acabamento em cima Eu tô usando essa corda De sisal Então eu tô enrolando ela Tudo pra fechar esse buraco, né? Porque se chover Vai dar gotera Termino de colar Com a cola quente Pra ela ficar bem juntinha E não soltar depois E pro seu animalzinho Não ficar deitado no chão Vamos fazer uma almofada Bem confortável pra ele Eu tô pegando dois tecidos Você pode pegar do mesmo tecido Na verdade E você vai pegar um quadrado Do tamanho barraquinha lá dentro Pra esse travesseiro Cobrir toda a extensão Do lado de dentro da barraquinha Eu grudo um tecido no outro Deixando só o buraquinho Pra poder desvirar depois E colocar todo o recheio O recheio eu tô usando Essa fibra Que você compra em loja De armarinho Já o pacotão E é bem baratinho É tranquilo É só você chegar lá e falar Tia, me dá fibra Pra encher a almofada E ela vai te dar esse pacote aí Se você não tiver Você pode usar outras almofadas Usar um travesseiro velho Que você não use mais Pode usar o que você quiser Encha ele de fibra Até ficar bem confortável Fecha o buraquinho Com cola quente E agora essa parte É totalmente opcional, tá? Se você for kids Você não faz Pede pra mamãe Eu tô pegando agulha E linha Muito perigoso Então não faça E vou fazer alguns buraquinhos Pra ele ficar achatadinho Então primeiro eu coloco o dedo ali Pra decidir onde eu vou fazer Meu buraquinho E eu passo a linha Com a agulha De um lado para o outro Não esqueça de dar nozinho na ponta Eu vou fazendo isso Apertando bem Juntando bem a linha Várias vezes Pra ficar bem firme Eu vou apertando Pra ele ficar esse buraquinho Quando eu achar que já tá firme E resistente Eu dou um nozinho Desse jeito aí Eu gosto de passar a linha Entre os buraquinhos Assim E aí a hora que eu puxar Ela já vai virar um nó E pronto Já está pronto A cabaninha do seu pet A cabaninha que pode ser sua também A cabaninha de vocês brincarem Porque gente Se eu tivesse o cabo de vassoura maior Certeza que eu fazia uma dessa pra mim Certeza E olha só Será que o bichinho gostou? Tem Um beijo